Oi, gente! Hoje eu vou responder uma tag que foi a Fátima Porto, que passou pra mim, que se chama Luz, Câmera, Ação. E é sobre gravação, claro, né? Com esse nome. Então, vamos lá! Que tipo de iluminação você usa? É a pergunta número 1. Eu uso uma iluminação que eu fiz dois softbox com caixa, aquelas caixas da Boticário, que são caixas bem resistentes. E elas me atendem super bem, a iluminação fica bem suave. Eu tô gravando aqui agora, é meia-noite e a luz fica muito boa. Então, eu super recomendo. Vou mostrar pra vocês aqui em foto como é que ela fica. Vamos ver se dá pra ver. Depois eu vou tirar uma foto com ela desligada pra mostrar pra vocês. Mas também vou deixar o link aí embaixo, do passo a passo, onde eu ensino a fazer esse softbox. Esse softbox, ele é bem baratinho e dá um resultado muito legal. Número 2. Você prefere gravar em casa ou na rua? Tanto faz. Eu, normalmente, eu gravo mais em casa, porque eu aproveito um dia, faço uma lista, por exemplo, aqui mesmo. Uma lista de vídeos que eu tenho pra gravar, gravo tudo de uma vez, mas eu gravo na rua também. Não tenho isso de preferência, não. Onde tiver que gravar, depender do tema, eu gravo. A número 3. Eu não entendi direito. Quando grava na rua, você para? Não entendi como é essa pergunta. Para o quê? Se eu fico parada pra gravar, se eu ando, não entendi essa pergunta, então, vou pular. Sei lá, se é, se é... Meio confusa essa pergunta, não entendi, não. O quarto. Você usa microfone? Não. Minha boca já é um microfone, porque eu falo super alto. Então, a máquina, ela tem uma captação do som muito bom. Às vezes, eu penso em usar microfone quando eu faço vídeos externos, que os barulhos, barulhos de vento, essas coisas, terminam interferindo, tá? Então, eu tô com vontade de usar microfone pra esses momentos onde eu vou gravar em área externa. Que tipo de vídeo você gosta de gravar? É a pergunta número 5. Eu gosto de gravar qualquer tipo de vídeo. Eu gosto muito de fazer passo a passo. Eu gosto de gravar besteira. É o melhor. Eu adoro vídeo de besteira. Eu gosto de fazer vlog. Tenho feito pouco vlog. Mas... É um vídeo que eu gosto muito de gravar. E passo a passo. Acho que passo a passo é o que eu mais gosto de gravar. E acho que por isso que eu tenho muito aqui no canal. Que editor de vídeo você usa? É a pergunta número 6. Eu uso o iMov. iMov. Porque o meu computador é Mac. Então, não sei todos os recursos dele. Uso basicamente o básico. Faço basicamente o básico. Uso basicamente. Basicamente o básico não ficou legal. Eu só sei usar o básico. Melhorou. Né? Isso. Quanto tempo você tem um canal? Gente. Quando eu tava anotando a pergunta. Eu falei. Eu não sei. Quanto tempo eu tenho o meu canal. Eu sei que eu tenho já há muitos anos. Mas eu... Deixa eu ver o painel. Deixa eu ver se aqui ele aparece. Gente. Não faço. Eu sei que eu tenho faz... Muitos anos que eu tenho o meu canal. Mas eu comecei a usar o meu canal. Bem mesmo. Ano passado. Porque, na verdade, eu fiquei estimulada por Isabela. Ela... Ela... Meu canal. Poxa vida. Sobre. Bem. Meu canal. Eu abri no dia 21 de abril de 2009. Gente. Pra 2015. Seis anos. Já vai fazer sete anos de canal. Tô com 12.570 inscritos. Uhul. E tem 1.496.000 visualizações. E... Mas. Eu comecei mesmo. Como eu ia falando. A usar meu canal. Ano passado. Porque me estimulei com Isabela. Toda hora gravando os vídeos dela. E eu comecei a gostar disso. Falei. Ai. Eu acho que eu vou começar a gravar coisas. Assim. Gravar com responsabilidade. Porque antes eu gravava de qualquer jeito. Botava vídeos com músicas. Eu não sabia dessa parte. Que não podia. Então. Eu terminei fazendo tudo direitinho. Usando músicas. Que a gente pode usar. E... E me coloquei. Vamos dizer assim. Uma meta. Por exemplo. Minha meta agora. É vídeo. Três vezes por semana. E eu. Aos trancos e barrancos. Eu tenho tentado cumprir. Então. De 2009. Mas. Que eu uso efetivamente. Do ano passado pra cá. Não lembro a data. Acho que março. Abril. Por aí. Você exclui seus vídeos antigos? Não. Não excluo. Eu excluí alguns. Quando eu resolvi usar o canal. De forma profissional. E aí. Eu excluí todos os vídeos. Que tinha música. Que não podia ser usada. Porque o meu canal é monetizado. E tem a parte de direitos autorais. Então eu excluí esses vídeos. Mas os outros tem um monte de vídeo. Muito besta no meu canal. Mas não excluo não. Qual câmera você usa? Eu uso uma Canon. Deixa eu ver qual é a marca dela. Uma Canon SX50. Essa câmera. Ela é muito legal. Porque. Vou mostrar pra vocês. Ela tem um visor. Tirar uma foto. De pertinho. Agora. Ela tem um visor escamoteável. Tá vendo? Como eu sei falar as coisas direitinho. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu tô gravando. E estou vendo tudo que eu estou gravando. Eu gosto muito dessa câmera. A única coisa que eu não gosto dela. É que ela. Quando a gente vai fazer passo a passo. Coisas que eu preciso aproximar. Ela fica com aquele barulhinho. Que eu sempre reclamo nos vídeos. E volta e meia aparece. E às vezes é numa etapa que eu tô falando. Não dá pra tirar o som. E eu detesto esse barulho dela. Mas é a única parte que eu não gosto. No mais. Ela é uma câmera maravilhosa pra vídeo. Uma câmera maravilhosa para foto. E super recomendo ela. E a número 10 é para taguear uma pessoa. Então eu vou passar essa tag para a Eloisa Militar. Ela é uma leitora muito assídua. Ela sempre comenta nos meus vídeos. Eu sou um pouco relaxa. Porque eu quase não comento nos vídeos dela. Porque eu nem comento. Mas não comento de ninguém, gente. Porque eu já expliquei esse negócio. Né? De comentário. Porque eu até adoraria. Respostas também que eu não respondo todo mundo. Eu só respondo dúvidas, perguntas. Mas não dá pra responder todo mundo. Mas leio todo mundo. Bem. Mas o vídeo não é disso de explicação. O vídeo é dessa tag. Luz, Câmara, Ação. E eu passo essa tag para a Eloisa Militão. Ah! Rimou! Luz, Câmara, Ação. Passo essa tag para a Eloisa Militão. Ai, que legal. Pronto. Obrigada, Fátima. Espero ter te ajudado. Faz este softbox. Que eu vou deixar o link aí embaixo. Que é muito fácil de fazer. Com um custo bem baratinho. E dá um excelente resultado. E a gente pode gravar a qualquer hora. Eu mesmo adoro gravar de madrugada. Porque tem silêncio. Não tem muita perturbação. Não tem telefone, campanha. Barulho de rua. Então, eu gosto muito de gravar de madrugada. E o softbox, ele tem me atendido completamente. Bem, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Um beijo bem grande para vocês. E tchau. Beijo, gente. Tchau.